Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Edmário, né? A gente tem o canal aí no YouTube, Criador Monte Carlo, tentando trazer um pouco aí do nosso manejo pra vocês. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser bem simples e rápido, é mais pra trazer um pouco de explicações pra vocês aí o porquê que eu ando descartando vários e vários ovos, né? Ovos esses, aonde estão cheios. Exemplo aqui, eu vou descartar esses quatro ovos que tenho quase certeza aí que estariam galados. Foi Edmário, mas por que você vai descartar esses ovos? E não dá ele pra alguém, né? Pessoas aí que tem casais que não enchem ovos, que os filhotes morrem, pra que a pessoa possa ter os filhotes dela lá. Bom, galera, vem comigo aí, vem assistir o vídeo, que no final do vídeo aí, no decorrer, eu vou contar pra vocês. Porém, agora eu vou falar pra vocês como que eu cheguei nesses quatro ovos aqui que não dá pra usar. Galera, eu tenho alguns casais aqui, como vocês sabem, de mutação rara, né? Bochecha pastel, bochecha creme, bochecha amarela e o diluído dominante. Com isso, galera, essas aves... Desculpa. Algumas dessas aves estavam chocando, né? O bochecha creme e o diluído dominante estavam com alguns filhotes aí e os filhotes já estavam quase saindo do ninho. Porém, esses casais aí começaram a acasalar de novo, né? Querer emendar a postura. E o que eu fiz? Pra não perder ovos desses casais aí, galera, que são mutações raras, né? A gente sabe que tem um valor expressivo. E pra gente que é criador, pra manter o criador, tem que vender aves. Então, se a gente conseguir aí, as que tem um valor um pouco mais alto, melhor pra gente poder comprar as ações das nossas aves, comprar um remédio se precisa. Enfim, a gente sabe que dá muito custo. O que que eu fiz aqui, galera? Esses casais começaram a acasalar, o macho preparar os ninhos, né? E eu não poderia perder esses ovos. Com isso, eu tinha dois casais, galera, que já estavam em descanso há um pouco mais de dois meses, né? Casais esses que são mutações comuns. Um casal opalino cinza e um casal cinza fundo amarelo. O casal tava com perfeita saúde aí, já tinha desmamado de filhote há mais de dois meses, já estavam em descanso. O que que eu fiz? Eu corri e coloquei o ninho pra esses dois casais. Pra quê? Pra que quando esse casal bochecha creme e diluído dominante começasse a botar, esses outros dois casais meus aí, mutações comuns, também começassem a botar e eu pudesse aproveitar esses ovos. Com isso, galera, correu tudo bem aí. O casal diluído dominante, a fêmea botou seis ovos e o casal bochecha creme, a fêmea botou cinco ovos, só que um ela botou no fundo da gaiola aí por conta que ela se assustou. A noite aí com alguma coisa e acabou botando no fundo da gaiola. Então, a gente conseguiu salvar quatro ovos aí que ela botou no ninho. O que que a gente fez? Pegamos esses ovos, fizemos um manejo de ovos, onde os outros dois casais, mutações comuns, também começaram a botar no correr desse tempo. O que que eu fiz? Eu peguei os ovos do casal comum, tirei, até eles botarem aí três, quatro ovos, aquele manejo que a gente faz de colocar o ovo em dez, e ir tirando um, tirando dois, tirando três. Fiz isso com os dois casais comuns e também fiz isso com os casais aí mutação rara. E deu super certo, galera, tá? Como vocês podem ver aqui, esse casal aqui, que tá com esse ninho, é um casal até que só aceita ninho horizontal, não aceita ninho vertical. já chocou, tá? Tá chocando ovos, inclusive já nasceu filhote, depois eu mostro pra vocês qual a mutação, né? E o bochecha creme também, a fêmea botou, e tá ali com o outro casal, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar o ninho, e tá ali com o outro casal ali, e também tá chocando cinco ovos. Com isso, galera, cada casal ficou com cinco ovos, então veio a sobrar ovos, no total, sobraram quatro, né? E o que que eu faço com esses quatro, Edmário? Por que você não dá pra alguém, já que esses ovos estão cheios? Bom, galera, agora a gente vai chegar aí, né, no motivo do vídeo de hoje. Por que que eu não dou, galera? Não é porque eu quero ser ruim com alguém, não quero dar ovos de casais meu aqui pra alguém, muito pelo contrário, eu tô querendo prevenir a pessoa de não ter problemas. Pô, Edmário, mas quais são esses problemas aí que essa pessoa vai ter, você dando apenas um simples ovos aí pra pessoa. Eu até tenho visto, pessoal, bastante aí a galera vendendo, né, ovos de calopsita aí, ovos galado, né, e enviando pras pessoas aí, não tô criticando quem faz, mas é um risco muito grande. Por que é um risco grande, galera? Lembrando que as calopsitas no Brasil hoje, 90% delas aí tem patologias, tá? Patologias essas que por conta da imunidade, da alimentação que você dá, elas são imunes ali no seu criador, ouro, né, vamos falar imunes, elas têm imunidade alta. Porém, outro criador, outra pessoa com as aves dela lá, tem as patologias lá e tem as imunidades lá. Consequentemente, galera, se eu pegar esses quatro ovos aqui, né, eu vou, por exemplo, citar o nome, só porque tá mais próximo de mim, né, o criador aí que a gente aprendeu muito com ele, o André, do criador Ouro Verde, consequentemente, eu pego esses quatro ovos aqui e falo, pô, André, põe aí pro seu casal chocar, né, os seus casais, a gente depois aí, meio a meio, os filhotes, ou fica tudo pra você, eu mando, né, ele pega bonitinho, coloca lá pros casais dele chocar, porém, galera, a gente tem que entender que se os pais têm patologias, provavelmente os filhotes também vão ter. Então, esse casal vai chocar, os filhotes vão vir a nascer, e essas patologias que os meus, que esses filhotes dos ovos que botaram aqui, dos meus casais, essas patologias que eles carregam, eles podem estar passando lá pras aves do André, né, e ele podendo vir aí, ter uma, vamos se falar, a modo grosso aí, uma epidemia lá, de doença nas aves dele, aonde vai demorar pra ele identificar essa doença, né, já que a gente sabe que as calopsitas aí escondem as doenças por conta de predadores, quando elas mostram, é porque já tá nos finalmente, e ele pode ter aí uma sequência aí de filhotes morrendo, aves morrendo, novas adultas dele, e ele até não vai nem saber o porquê, aonde o problema foi eu aqui que peguei os ovos e dei pra ele de uma boa intenção, querendo ajudar, né, então é por isso, galera, é que a gente não dá ovos pra ninguém, tá, não me crucifiquem, não é porque eu quero ser ruim, né, temporada do ano passado eu joguei aí, se eu não me engano, dois, três ovos de bochecha pastel, teve até pessoas que me pediram, eu não dei, então eu tô aqui justificando pra vocês, eu vou descartar esses quatro ovos, né, sendo que cada casal já tá com cinco ovos, pra mim é o limite pro casal, eu não gosto de ter mais de cinco ovos no ninho, eu prefiro que o casal consiga cuidar dos cinco, do que ter oito ali no ninho e o casal abandonar três, quatro, morrer, três, quatro, só vingar dois, vingar três, então, cinco pra mim já é o limite, né, inclusive esses dois casais aqui vão ser os primeiros meus, que eu vou deixar com cinco ovos, também pra fazer o teste aí, são dois casais top meus, casais top de linha, porém eu não sei como que eles vão se comportar, né, com cinco filhotes aí, cada um, então galera, foi mais pra trazer uma explicativa pra vocês, o porquê que a gente não dá ovos pra ninguém aí, vou deixar mais uma dica também, se você vai reproduzir o seu casal aí, né, e o seu casal tá emendando postura, tenha sempre casais em descanso, pra que você consiga colocar o ninho pra esses casais, e você fazer manejo de ovos, ou se você vai reproduzir os seus casais, você tem mais que um, tem dois, três casais, procure colocar esses três casais na mesma data, o ninho, por quê? Se já são casais formados, eles vão começar a preparar o ninho junto, consequentemente a casa lá, e a fêmea vai botar tudo na mesma época, com isso você consegue fazer manejo de ovos, manejo de filhote, e também se você tem um casal novo, né, onde o filhote vai ser a primeira reprodução, procure colocar pelo menos mais dois casais juntos, pra que se vir a acontecer desse casal novo aí, não der conta de tratar filhote, não chocar direito, botar muito ovos, você também poder fazer esse manejo de ovos. Beleza, galera? Foi mais pra trazer uma dica pra vocês aí, e explicar por que que a gente descarta os ovos. Eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo, se você chegou agora aí no nosso canal, tá gostando, né, não esquece de deixar um like, deixa um comentário aí o que que você achou, de qual cidade você é, é pra gente tá sabendo aí quantas e quantas pessoas aí no Brasil inteiro estão nos acompanhando. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se assim, um bom Deus permitido.